Maternal, a tia Carla trouxe um avião, um helicóptero e um avião de caça. Esses aqui que a tia Carla trouxe são transportes aéreos que eles andam lá pertinho do céu. Só que faltam alguns, como o balão, o foguete, mas a tia Carla trouxe os mais importantes que a gente conhece. O avião é muito grande e ele percorre grandes distâncias. O helicóptero tem a hélice em cima da cabine e ele serve sabe para quê? Para fazer resgate em lugares muito perigosos. Então não esqueçam, os transportes aéreos andam onde? No ar, lá pertinho do céu, pertinho das nuvens. Beijo, maternal! E...